Nesta segunda-feira pela manhã, a equipe de desinfecção esteve na escola municipal Professor Alindo Lima, no centro. O produto químico é aplicado na lousa, no chão, nas paredes e em toda a mobília. Todas essas escolas que serviram de colégios eleitorais durante as eleições, passaram muitas pessoas por elas. Então, a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Obras do município, está fazendo a desinfecção porque apesar de nós não termos aulas, das crianças não estarem na escola, os profissionais, como os professores, diretores, coordenadores, eles estão na escola. Então, nós precisamos dar essa seguridade para todos os nossos trabalhadores. Antes do início das aulas, todas as escolas municipais da capital serão desinfectadas novamente. A CEMED já tem uma possível data, 8 de fevereiro, mas isso ainda vai depender dos números da pandemia. A Prefeitura da capital ainda está elaborando um plano de biossegurança para a retomada das aulas presenciais o ano que vem. É possível que algumas escolas necessitem de pias maiores, dispenser de álcool em gel, mas tudo isso ainda está sendo pensado pela Secretaria de Saúde. Cabe a nós nos adaptarmos novamente para que os profissionais se sintam seguros, para que as nossas crianças estejam seguras e para que os pais se sintam seguros em enviar os seus filhos à escola. A Secretaria Municipal de Educação está comprometida nesse sentido em fazer o melhor para as nossas crianças.